Seu cabelo é pouco e fino? Olha essa moça que chegou pra nós, tá? Ela usava a Mega, resolveu tirar o Mega e olha como tava bem fininho o cabelo dela, olha só a situação que tá aí. Então, vou falar pra vocês uma coisa, eu vou mostrar como nós fizemos esse Chanel, é um Chanel, mas olha que incrível que ficou o final desse Chanel. Gente, eu sou super apoio assim, quem gosta de cabelo longo, eu acho lindo demais, mas quando o cabelo não tá encorpado, ele tá bem sensibilizado, ou por algum motivo ou outro, o mais ideal, gente, é você fazer um corte mais curto, médio, não necessariamente tem que ser um Chanel, tá? Que foi a escolha dela, mas é sempre legal assim você ter um cabelo sempre saudável, independente do comprimento. Então, se ele é muito comprido e não tá saudável, corta um pouquinho, dá um aspecto mais saudável no cabelo, até você vai se sentir melhor, tá? Fica a dica aí pra vocês. E olha que incrível que vai ficar esse Chanel aí. Gente, você viu que ela tinha pouco cabelo? O formato que eu corto e vou escovando vai dando esse volumão aí, ó. Parece que a pessoa tem bastante cabelo, mas por quê? O efeito que nós damos, principalmente o Chanel, ele tem isso, tá? De conseguir dar esse volume legal, concentrado. Ali eu tô tirando bem na linha de nuca dela, ó. Olha que lindo que ficou. Aí mais um pouquinho na lateral do cabelo dela também. Eu amei o resultado, se vocês verem, vocês não vão acreditar como melhorou. E o rosto da mulher ficou outra pessoa, ficou maravilhosa mesmo. Foi sensacional fazer esse cabelo aí, ó. Então ela usava a Mega, cansou do Mega, tirou o Mega, o cabelo tava muito fino nas pontas, então nós eliminamos o máximo dessas pontas dela aí, principalmente a frente não tinha muito comprimento. Então nós conseguimos equilibrar tanto a parte frontal como a parte de trás, mantendo um Chanel bem volumoso aí e super chique. E aí eu vou texturizando bem o cabelo, as pontas do cabelo dela, para dar esse formato mais de encaixe e deixar ele bem encaixadinho. E olha esse efeito que já vai dando. Aí acabou até valorizando as mechas do cabelo dela, ó. Olha aí. Aí do outro lado eu vou inverter, você pode ver que eu inverti o lado. Aí vem tirando totalmente ali também o excesso e sempre levando na linha de queixo do cabelo dela. Vou desfiando o cabelo por dentro, mais uma vez. Olha lá que encaixe, gente. Olha que top. Gente, curte, comenta, compartilha e dá essa moral pra nós. E lembrando vocês, nossos produtos já estão à venda. É só você entrar no link na Bill e vai lá e adquira o que você quiser da nossa marca New Karma Cosmetics. Olha que sensacional aquela nuca, vocês perceberam ali, né? E olha lá, eu tento trazer o máximo de bico possível. Como eu tinha falado anteriormente, eu não tinha muita parte frontal dela. Então nós fomos equilibrando com a parte de trás também pra não ficar uma coisa que não combine. Tem que ter junção da parte de trás com a parte da frente pra poder dar mais encaixe pro cabelo e dar um volume inteiro, por geral. Olha essas pontas dela da frente, ó. Tá vendo? Elimino. Ali é a franja dela. Olha pra você ver como tava bem fininho. E agora eu escovo e olha essa... Olha, gente, olha o encaixe desse cabelo. Olha que sensacional essa nuca. Lindo, né? Comenta aí o que vocês acharam. Vale a pena ter um curto com saúde ou vale a pena ter um longo sem qualidade? Deixe seu comentário aqui, bebê. Cuidem do cabelo, galera. Tratem muito. Valeu, bebê. Valeu. Valeu. Obrigado.